E aí galera, vocês estão bem? Por que é tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trajo com vocês mais um vídeo de curiosas rápidas sobre B10 então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, vocês lembram que no episódio Lembranças de um Tekadon tem uma cena que aparece um robô, que é uma estátua vermelha lá no campo de golfe? Se não lembra, tá aí aparecendo na tela Mas você já percebeu uma semelhança dele com algum alienígena do Ben? Sim, se você disse que ele parece com um besouro, acertou É algo bem curioso, né? Ele parecer com o visual do besouro de supremacia Será que ele tá ali pra dar uma pista pra gente do próximo alienígena do Ben? Por causa que até então o besouro não tinha aparecido pela primeira vez, né? Então será que isso ali foi um indício pra nós de que o Ben se transformar numa coisa parecida com aquilo ali? Não sei, né? Mas é algo bem curioso eles fazerem isso, né? Do nada de colocar um estátua que parece com um besouro E ainda falando do besouro, tem uma arte conceitual dele em supremacia alienígena Que mostra ele com quatro braços e um chifre semelhante que foi apresentado em Menez-Omnivés Isso é legal por causa que o besouro em supremacia alienígena Ele não parece tanto assim com o besouro, né? Tipo, ele parece mais com um tubarão Muita gente acha até que supremacia não faz sentido ele ter esse nome Porque ele tem um dentão assim e o chifre dele parece mais com uma barbatana, entendeu? Muita gente diz que ele parece um tubarão no visual de supremacia alienígena Agora, em Menez-Omnivés, realmente ele tá parecendo mais com um besouro, né? Tem uma forma mais animalesca E realmente, isso aqui dá pra dizer que é um besouro Mas esse visual aqui, que é arte conceitual dele Muita gente fez fanart disso aqui sendo um besouro supremo E realmente seria legal, né galera? Se o besouro supremo tivesse aparecido na série e fosse desse jeito aqui É porque os aliens novos que o Ben ganha em supremacia alienígena Eles não têm a forma suprema, eles não mostram Mesmo que eles possam virar supremos sim Mas o Ben só se transforma no supremo dos aliens antigos Mas que seria legal ver o Ben se transformando num bichão desse aqui Seria E comenta aí se você gostaria que esse fosse o visual do besouro supremo Em supremacia alienígena Ou quem sabe até em Omni-Vesco, um albido Agora, todo mundo tem um glutão favorito, né? Muitos escolhem o puro, muitos escolhem o turvo Não me pergunte qual o meu Por causa que eu não vou saber dizer Porque pra mim eu gosto dos dois Mas uma coisa é certa O Derek J. White, antes de falecer, infelizmente, né? Ele nos confirmou qual o glutão que ele prefere mais Ele prefere mais o glutão puro Que pra mim não é nenhuma surpresa Por causa que o Derek ele prefere mais as coisas do clássico mesmo O glutão puro é o primeiro gormano que nos é apresentado, né? Na série original E aí só em UAF que é mostrado o glutão turvo Sendo que na época a gente nem sabia Até porque nem tinha esse conceito na época, né? Na época os dois glutões eram o mesmo Não tinha essa diferenciação de puro e turvo Isso fora do universo da série Porque dentro sempre existiu, né? Mas aí em Omni-Vesco, pra felicidade da galera Tiveram as duas versões, né? Inventaram aí o conceito do puro e do turvo Pra assim, quem gostava do glutão puro Tem ele, o bem pra se transformar nele E pra quem gostava do visual do glutão turvo Também o bem pra se transformar nele Mas comenta aí qual dos dois você gosta mais O visual do glutão puro ou do turvo Galera, vocês sabiam que não são apenas os Simpsons Que fazem previsões? É galera, em Ben 10 Reboot Meio que não previsões, por assim dizer Acho que não é a palavra certa Mas prenunciações Tipo, o Ben e a Gwen especularam coisas Sobre a chave dos Omni-Kicks E realmente elas aconteceram Por exemplo, galera No primeiro lugar A Gwen, ela adivinhou que a chave Ela desbloquearia novos alienígenas Foi o que aconteceu em Ben 10 contra o universo Por causa que o Vilgax usou a chave Pra desbloquear o DNA Sapiens Celestial pro Antitrix Daí em segundo lugar A Gwen também adivinhou que a chave Aprimora os aliens do Ben Como antes, né? Que foi um prenúncio das armaduras Omni-Kicks Uma alusão às formas Omni-Hunstead Da segunda temporada E por fim, o Ben lhe adivinha Que com a chave, ele disse assim Ah, com a chave, eu vou me transformar em um foguete E me lançar pro espaço, tá ligado? Que foi o que aconteceu, né? Ou talvez até ele me transforme num foguete E me lance no espaço Lá no Ben 10 contra o universo Por causa que realmente ele fez isso, né? Ele se transformou lá no Arraia Jato Omni-Naut E se lançou pro espaço, tá ligado? Então, tipo, isso foi uma coisa bem legal Que a galera lá, né? A equipe colocou meio que umas dicas Do que ia acontecer Comentar se você tinha percebido isso Ou se você só percebeu agora Galera, você sabe como é que funciona Os Cavaleiros Eternos Em Ben 10 Reboot Na verdade, não são os Cavaleiros Eternos E sim, o Cavaleiro Eterno Sim, ele é uma construção tecnológica De origem indeterminada Ele encontra pessoas Que deixaram assumir o controle do seu corpo Até que ele se aposente Pra viver confortavelmente em seu lugar Esse personagem aqui Que aparece no Reboot Ele é apenas um cara Que se inscreveu Pra deixar o Cavaleiro Eterno Pilotar o seu corpo, né? Comandar o seu corpo Em troca de qualquer que seja O seu parte do dinheiro Quando ele se aposentou E foi substituído por um corpo novo Só que assim, galera Apesar de ser um novo indivíduo único Criado pro Reboot, né? O Cavaleiro Eterno Compartilha muitas semelhanças Com a organização dos Cavaleiros Eternos Da continuidade original Por exemplo Assim como o Drisco Montou os Dez Negativos O Cavaleiro Passou a maior parte da terceira temporada Observando e recrutando Vários inimigos do time Tennyson Incluindo aqueles que anteriormente Fizeram aparições episódicas Durante a primeira temporada E o objetivo final do Cavaleiro Eterno É impedir que alienígenes Cheguem à Terra Que esse é o objetivo dos Cavaleiros Eternos Em Supermacia Alienígena E Omni-Fest No qual eles tentaram Livrar a Terra de todos os alienígenas Porque os viam como sobrenaturais E galera Você deve ter ficado confuso, né? Porque aqui Do nada na quarta temporada O Cavaleiro Eterno O Kevin Eles conseguiram escapar, né? Do túnel Que eles tinham sempre Lá no final da terceira temporada, né? E bem O spin-off do Kevin 11 Que ia acontecer Ele ia explicar assim Essa questão Confirma pelo Duncan Royale Só que infelizmente A gente acabou não tendo Esse spin-off E ficou sem resposta Ele só apareceu ali E pronto Só que assim, galera Se você pensa Ah, mas essa ideia Foi muito ruim do reboot De colocar o Cavaleiro Eterno Para ser só um indivíduo único Só que galera Isso foi um conceito Reutilizado da série original Confirma pelo Duncan Royale Sim A primeira ideia Eles tiveram Dos Cavaleiros Eterno Foi fazer exatamente isso Aí acabaram não fazendo Isso na história original E reaproveitaram no reboot Então se você reclamar Quer dizer que é um conceito Bobo do reboot Na verdade não É um conceito Que tinha desde o clássico O Dwayne McDuff Ele confirmou Que a Gwen Ela tem o potencial De viver o quanto quiser Mas é claro Se ela permitir Que a Verdona treine ela A Gwen Ela pode voltar no tempo Para mudar os eventos Mas ela não faz Porque ela teme Mudar a história para pior Como acidentalmente Fez uma vez Eu acho que vocês Lembram quando isso aconteceu, né? Sempre que a Gwen Ela se transforma Na sua forma anodita Nas aparições de Warf Ela ganha a habilidade de voar Só que em a Universo Embora ela só tenha sido mostrada Usando construções de mana E depois precisando Do feitiço de telestines Para voar Ela ainda pode voar sozinha Quando estiver na sua forma anodita Confirmado pelo Derek T. White Porém Tem uma nota nisso aí Que está implícito Pelo Matt Wayne Que a Gwen Ela muda para a sua forma anodita Sempre que ela usa O seu alter ego De sortuda Mesmo que a forma Ela não afeta A sua personalidade Ou aumenta o seu poder Como fazia em Warf No entanto O Derek ele afirmou Que a sua forma Como o Lucky Girl Como sortuda É provavelmente devido A um glamour Que muda a sua roupa normal Para a sua forma de sortuda Explicando ainda mais Porque a equipe Manteve os poderes da Gwen Mais baseados em magia Então é isso galera Essas são as curiosidades Rápidas sobre a Ben 10 Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Se inscrevam no canal Se você é membro Ative o sininho Falou e Tchau Tchau